Já está em funcionamento o projeto piloto com uma torre montada com sensores anti-queimadas. A estrutura foi montada em uma fazenda próxima a Sinop. A torre com 15 metros de altura fica nesta propriedade a 70 quilômetros de Sinop, na MT-220. Ela está equipada com o dispositivo anti-queimadas, que funciona através de inteligência artificial. O aparelho monitora a temperatura do ar, umidade, ocorrência de chuva, pressão atmosférica, velocidade, direção do vento e detecção de chamas. A tecnologia pretende criar uma rede de informações climáticas para prevenir incêndios. O físico PHD Arquimedes Luciano foi quem desenvolveu o programa e vai coordenar o projeto piloto. Tanto a comunidade, não só as agências governamentais, mas também a comunidade, possa ser informada de antemão e assim se preparar e se precaver para os incêndios. Todos os dados apurados pelos aparelhos, num raio aproximado de 10 quilômetros, serão informados em tempo real e encaminhados, através da internet instalada na torre, para uma central. Os dados poderão ser acessados no celular. E desenvolvemos um equipamento inovador, que é o radiômetro, já é utilizado para outras áreas de pesquisa e nós ajustamos ele, convertemos ele para operar na detecção de focos de incêndio. Desenvolvido pela AME, a Associação Mato Grossense de Educação Ambiental em Sinop, o projeto chamou a atenção de pesquisadores de universidades da Califórnia, nos Estados Unidos, no México, na Níbia e no Quênia, para desenvolver o radar do fogo. Especialmente do Mato Grosso, justamente por essa vitrine de queimadas, de destruição que nós temos. E o nosso intuito é ser parceira ali do agro, trabalhar junto com o produtor. O nosso dispositivo, ele vem não para indicar focos de incêndio, mas sim para indicar possíveis focos de incêndio antes ainda que ele inicie. Para o comandante regional do Corpo de Bombeiros em Sinop, o dispositivo vai ajudar muito o trabalho dos militares no combate às queimadas. Nós temos nossos instrumentos de respostas, que são as brigadas municipais, que estão implementadas em todo o estado de Mato Grosso. Aqui na nossa regional não é diferente, bem como nós possuímos dois aviões Aitrector, do Corpo de Bombeiros Militar do estado de Mato Grosso, que serão empregados esse ano. E também foi feita uma licitação, através da Defesa Civil do estado de Mato Grosso, para a contratação de mais aeronaves para o combate nesse ano de 2021. Para marcar o funcionamento da torre, foi realizada uma cerimônia na sede da fazenda. Participaram autoridades ligadas ao meio ambiente, religiosos e produtores rurais. Teve ainda a demonstração de uso de uma aeronave que ajuda no combate a incêndios. A baixa umidade relativa do ar coloca o Centro-Oeste em alerta pelos próximos 60 dias. Mato Grosso, todos os anos, sofre com os problemas das queimadas. Neste ano, ações estão sendo desenvolvidas para tentar evitar tragédias como as que aconteceram no Pantanal, onde a vegetação e animais foram devastados e até pessoas morreram quando tentavam ajudar a controlar o fogo. Posso dizer como um privilégio na minha carreira, de estar à frente da Operação Pantanal. Também foi uma operação muito triste, porque tivemos duas perdas, duas quedas de helicóptero com perda humana. Isso também nos deixa muito tristes. Tive o privilégio de conhecer esses pilotos, que nos ajudaram, nos apoiaram constantemente, incansavelmente nas operações. Conforme o Tenente-Coronel Jean Oliveira, o objetivo este ano é a prevenção. Se o projeto do dispositivo Antiqueimadas der certo, cerca de 20 torres poderão ser instaladas na área pantaneira. Vai ter fogo lá? Vai ter. Isso aí é sem sombra de dúvida. Porém, o ataque inicial seja de forma mais rápida e de forma eficiente, para que evite grandes proporções e o fogo se propague e que a gente possivelmente não tenha um desastre igual o incêndio no Pantanal em 2020. A campanha Liquida CDL Sinop começa nesta segunda-feira. Durante uma semana, os consumidores podem encontrar descontos que vão de 30% a 70% nas lojas cadastradas. A equipe da CDL está preparada para mais um desafio. Liquida CDL! As empresas participantes já receberam o kit com cartazes, balões e outros acessórios que serão usados durante a campanha. Nas nossas mídias digitais, você confere as lojas participantes do Liquida CDL Sinop 2021. Visite as lojas participantes e aproveite os descontos. Você também poderá aproveitar algumas ofertas que estão no site www.liquidacdlsinop.com.br. Fique atento, os cupons reservados inspiram em 24 horas. Retire o seu produto na loja antes deste prazo. Não perca esta oportunidade. Os lojistas ainda podem cadastrar a empresa ligando na CDL no telefone 3511-1400. Vem aí a maior liquidação de Sinop em região. Liquida CDL 2021, de 12 a 17 de julho. Visite as lojas participantes identificadas e aproveite para economizar com descontos arrasadores. Garanta seu cupom de desconto também pelo site www.liquidacdlsinop.com.br. Liquida CDL Sinop. Os melhores descontos da cidade estão aqui. Este foi mais um informativo da CDL TV, o canal do lojista. Continue acompanhando as informações nas nossas mídias, site, Facebook, Instagram e YouTube. Até a próxima.